O professor Fonseca de Moura, embora tenha desenvolvido o resto da sua carreira nos Estados Unidos e brilhantemente, não deixou de contribuir fortissimamente para o Instituto Superior Técnico, sobretudo através do enquadramento e do impulso e do apoio à formação de docentes de excelência, de doutoramentos, etc, e depois o programa do Carnegie Mellon, que obviamente é um marco na relação internacional, não só de Portugal, mas do ISD e que muito tem contribuído para um conjunto de fatos notáveis na sociedade portuguesa. E acho que esta atribuição deste doutoramento ao Manoel Fonseca de Moura é justo, é prestigiante para a escola e para a universidade que eu entendo de dar no qual o Manoel Fonseca de Moura é mais uma distinção na sua longa lista de distinções muito necessárias. E a ele o meu muito obrigado por todo o apoio que ele sempre deu, não só a mim pessoalmente, como ao técnico, ao departamento e a Portugal.